Saudações pessoal! Bom dia para quem vê esse vídeo de dia, boa tarde para quem já passou do meio dia e boa noite para quem já está sob véu noturno. Hoje o dia é longo, inclusive resumir o texto do livro. Provavelmente o título inicial tenha lhe chamado mais atenção, porém entre íncubos e súcubos, num dos primeiros vídeos eu já passei informações importantes no vídeo de Agrat Bat Mahalat, que também está no Esquecidos, o quarto volume da coleção Grimorion Verum Carpenicron, onde eu a interpreto como a Rainha Súcubos, mas no caso na página 47. No livro obterão além dessas informações aqui passadas, mais orientações práticas a operarem com o mesmo. Ela é a Rainha, mas reparo que as informações na rede se resumem a Agrat Bat Mahalat, outras sobre Lilith na página 308 da mesma edição, algumas sobre especificamente os súcubos e íncubos, mas nenhuma ou poucas sobre as suas proles conosco, seres humanos. A necessidade desse vídeo é mais pelas distinções em suas interpretações, quando a histeria criada por católicos pintando câmbios como súcubos ou íncubos, chifrudos, vermelhos e toda aquela baboseira de ficção, ou na realidade prática exclusiva dos católicos e sua máquina de cadáveres genocida da operação e inquisição. Nós precisamos entender melhor a coisa. Não digo que esse vídeo sanará todas dúvidas, mas trará um bom ponto de início para suas pesquisas, caso você se interesse. O texto sobre câmbios está na página 142 do Esquecidos, ao adquirir a obra facilitando assim a tua compreensão de ambos, tanto Agrat Bat Mahalat, Lilith e também dos câmbios. Novamente, eu reitero aqui que para lidar com daimos, você precisa vacinar teu intelecto da imagem católica romana, espalhada pelo mundo dos vermelhos chifrudos da maioria dos daimos, pois esta é visão estritamente católica aos deuses de outras religiões que preferem corromper o significado original grego de daimos para travestirem o nome como algo maligno, pavoroso ou qualquer coisa do gênero. Relaxa que não são. Não aparece no Grimário Verno original de L. Beck, mas ao compreender seu papel como fruto da interação humana entre íncubos ou sucubos e os seres humanos, faltamente entenderá a importância deste até hoje. Aliás, não mudou muito não, viu? Então, aqui nesse vídeo sobre câmbios, serão abordadas informações sobre sua etimologia, sua participação na arte popular, os híbridos humanos, sua história, sua aparência, sua criação, seu comportamento e seus atributos aqui no... Hora da magia do... Além da rainha e de Lilith, outro daimon com uma ligação forte com sucubos e íncubos é Leonard ou Urian, na Alemanha. Este com a peculiaridade de trazer aos seus iniciados transformações monstruosas em animais ou homens em... ou... em íncubo. Então, eu passei as patronas e Leonard como uma pessoa pode parecer um e agora o papel dos filhinhos de ambos os sexos com seus respectivos papéis. Os câmbios, sua miscigenação na mitologia e literatura europeia, as mais recentes, indicam que um câmbio é prole meio humano, meio demônio de um pesadelo, sucubo ou outro daimon e um ser humano. Em seus primeiros usos conhecidos, estava relacionado a palavra para mudança, e provavelmente cognato de câmbio, no sentido de mudança também. Desde, pelo menos, o século XIX, se refere à descendência de um íncubos, sucubo ou demônio com humano. Guilherme de Alvergne, em sua obra de universo do século XIII, escreveu sobre cambiones, de cambites que foram trocados, os filhos de demônios íncubos, substituíram bebês humanos. Essas crianças choram constantemente por leite e não podem ser satisfeitas nem mesmo por quatro enfermeiras. Richard Firth Green observa que isso se tornaria a explicação escolar padrão aos changelings durante a Idade Média. A própria palavra changeling apareceu bem tarde. O Oxford English Dictionary descobriu que foi impresso pela primeira vez por volta de 1534. Atualmente, cambions são a descendência cruzada de um humano e um demônio, considerados contrapartes inerentes dos nefilim, e podemos incluir sucubos e íncubos entre estes. Quanto à sua etimologia, a primeira aparição da palavra cambion, no sentido de descendência de dois demônios, está no Dictionnaire Infernal, de 1818. A edição de 1825 desse livro tem a seguinte entrada. Cambions. Infants de démons de l'ancre et de bodin pensant que les démons incubés permettent s'unir ao démoné sucubé, et qu'il n'ait de les commerces de enfants rireux com nom cambion. A tradução seria, filhos de demônios de l'ancre et bodin acreditam que demônios íncubos podem se unir com demônios sucubos, e que nascidos de sua troca são crianças horríveis, chamadas cambions. Na enciclopédia de ocultismo e parapsicologia, o cambion é normalmente ou novamente considerado progene direta do íncubos e da sucubos, dispensando qualquer necessidade de envolvimento humano. Essa mesma encarnação reteve a ausência de respiração ou pulso até sete anos de idade, mas dito que também era incrivelmente pesada, demais a ser carregada por um cavalo e chorava ao ser tocada. Desde ao menos o século XIX, cambion passou a assumir outra definição, filho de íncubos ou sucubos, com pai humano. Em 1874, os trabalhadores do mar de Victor Hugo definiram um cambion como filho de uma mulher e do diabo. Ele também apareceu como um híbrido de humano e demônio em Dungeons & Dragons, de 1973, Monster Manual 2. A enciclopédia de ocultismo, ou a enciclopédia of ocultismo, de Lewis Spence, também se baseou no Dictionnaire Infernal. Definiu cambions como descendência de íncubos e sucubos, citando Delamar. Todas as informações são praticamente apenas tradução do Dictionnaire. Em Toilet of the Seat, Victor Hugo, em 1874, diz que o personagem principal é um cambion, filho de uma mulher e do diabo. Um poema intitulado Cambion, em The Dark Chateau, de Clark Ashton Smith, em 1951, diz Eu sou aquela cria de bruxa e demônio. Dungeons & Dragons lançou seu Monster Manual 2 em 1983, com o câmbio híbrido de demônio e humano. Em seus primeiros usos conhecidos, era relacionado à palavra mudança, e provavelmente era cognato de Chandr Jelin. A evolução da palavra é bastante clara, com os dois significados sempre entrelaçados. Houve sobreposição entre fadas e demônios, à medida que a igreja demonizou as tradições mais antigas. Então, até 1200 d.C., não havia nada dessa besteira toda que a igreja católica criou. Mas só a partir daí começaram a demonizar, inclusive, as fadas. O homem meio demônio era um tropo comum na tradição medieval, como, novamente, Merlin ou Hobbit, o diabo ou Sir Golfer. Alguma versão de Cambion já foi um insulto comum ao bastardo. Existem outras palavras para a mesma ideia. Por exemplo, Jacob Grimms, em Theotonic Mythology, volume 2, em 1844, diz que filhos de bruxas e demônios são elfos, fortaleza ou holdiken. Então, as palavras variam. Na arte popular, Merlin é, às vezes, considerado um cambion, filho de uma mulher mortal e um íncubus. Hellboy é um cambion, sendo a prole do demônio Azael e uma mulher humana, Sarah Hildes. Os híbridos humanos e demônios. O conceito de descendência de humanos e demônios foi assunto de debate da Idade Média. O influente Maleus Marificaron, descrito como compêndio na literatura inquisitória do século XV, afirma que demônios, incluindo íncubus e súcubus, são incapazes de reprodução. Além disso, gerar um filho é o ato de corpo vivo. Mas demônios não podem conceder vida aos corpos que assumem, porque a vida procede formalmente apenas da alma e o ato de geração é o dos órgãos físicos que possuem vida corporal. Portanto, corpos assumidos dessa maneira não podem se gerar. Por causa dessa incapacidade de criar ou nutrir vida, o método de criação de um súcubus para criar um cambion é necessariamente prolongado. Uma súcubus terá relações sexuais com homens ou com um homem e assim obterá a amostra do seu esperma. Isso ela então passará para um íncubus, que então corrompe e fortalece a semente. O íncubus irá, por sua vez, transferir esse esperma para uma fêmea humana e assim engravidá-la. No entanto, pode-se dizer que esses demônios assumem um corpo para não que possam dar vida a ele, mas para poderem, por meio desse corpo, preservar o semi-humano e passá-lo a outro corpo. O texto prossegue discutindo argumentos a favor e contra esse processo ser possível, citando séries de citações bíblicas e estudiosos notáveis em apoio aos argumentos, e finalmente conclui que é de fato usado por tais demônios. No entanto, o Maleus Maleficarum não usa a palavra Cambion aos filhos dos íncubes, como Campsores ou Westselkinder, que tem o alemão relativo a Changelings. Quanto à história, a palavra Cambion apareceu em uma inscrição no início do século I d.C. na Gália, França Romana. O linguista Benjamin W. Forston IV opina que Cambion vem da raiz celta, Camb, que é torto, também referindo-se ao movimento para frente e para trás e à troca. Em última análise, é a fonte para a mudança em inglês via Cambiare, latina, tardia, um empréstimo do celta. Aparência quase sobrenaturalmente atraentes segue em exemplo do Pai Infernal. No entanto, ao nascerem, a maioria não mostra sinais de vida, sem pulso e não respiram. Depois dos sete anos, ficam mais humanos, no caso. Já teólogos os descrevem como demônios de aparência horrível, com carne vermelha, parecendo se mover sobre seu corpo, boca escancarada, babando, dois grandes chifres girando sobre a cabeça. Claro, apenas aos teólogos. Criação. O Cambião é um natimorto que não mostra nenhum sinal de vida, fora de estar vivo, o que significa que a criança não tem pulso e nem respiração. Isso continua até que a criança tenha cerca de sete anos de idade, onde se torna cada vez mais difícil diferenciar um de um ser humano. Um Cambião geralmente é diabolicamente astuto e angelicalmente belo, capaz de persuadir até mesmo pessoas de coração mais forte a cumprir suas ordens. A maioria dos Cambions tem tendência maligna, devido a seus pais demônios. Devido a sua incapacidade de criar ou nutrir vida, o método de criação de um Cambion é necessariamente prolongado. Por quê? Porque as mães dos verdadeiros Cambions sempre morriam ao parto, servindo para encalhar o recém-nascido no plano material, onde ficaram órfãos, ou no abismo, onde seriam abusados pelos demônios que desprezavam tais crianças. Nunca aceitos por nenhuma das sociedades, Cambions invariavelmente crescem amargos e retorcidos, mas, depois de seus poderes serem desenvolvidos, muitas vezes se tornaram assassinos excepcionais. Outra coisa horrível que Deus permite que aconteça aos homens é quando seus próprios filhos são tirados das mulheres e crianças estranhas são colocadas em seus lugares por demônios. E essas crianças, comumente chamadas de Changelins, ou Kamsores, ou na língua alemã, o Aschensselkinder, são de três tipos, pois alguns estão sempre sofrendo e chorando, mas o leite de quatro mulheres não é suficiente para satisfazê-los. Alguns são gerados pela operação de demônios íncubos, dos quais, entretanto, não são os filhos, mas daqueles homens de quem o demônio recebeu o sêmen, como uma sucubo, ou cujo sêmen ele coletou de alguma poluição noturna durante o sono, pois esses filhos às vezes são, por permissão divina, substituídos pelos filhos reais. E há um terceiro tipo, quando os demônios às vezes aparecem na forma de crianças pequenas e se ligam às enfermeiras. Mas todos os três tipos têm isso em comum, embora sejam muito pesados, estão sempre enfermos e não crescem e não podem receber leite suficiente para satisfazê-los. E muitas vezes dizem que desaparecem. Este é o de Martin Luther, o Table Talks, publicado em 1566, que se tornariam autoridades amplamente citadas sobre changelings, ou, em alemão, Kjellkropf, ou Welch's kinder, ou Welch's bald, menos de... Desculpe, qualquer erro de alemão aqui, ok? Menos de século depois, Pierre de Lancre era juiz francês e executante de enorme caça às bruxas. Entre seus livros, sobre bruxaria, o Tableau de L'Inconstance de Mauvais-Angers de Edmond. Como muitos de seus contemporâneos, ele aborda a questão de saber se os demônios poderiam procriar. Ele menciona câmbios e, ao descrevê-los, cita Martinho Lutero e diz que sua idade está fixada em sete anos, apesar de chamar especificamente essas crianças de crianças transformadas, em fan-changes. Ele também parece bastante firme na ideia de que são crianças nascidas da união sexual com demônios. Finalmente, cita a história da enciclopédia Dierum Carnicularum, Dog Days, Dias de Cão, de Simone Majoli, impresso em 1597. O Dictionnaire Infernal de Jacques Auguste Simon Collin de Plance, publicado em 1818, inclui câmbion, mas um tanto enganoso. Vamos analisar nos detalhes. Ele cita Delancre, dizendo que íncubos e sucubos produzem crianças chamadas câmbions. Isso pode implicar que câmbions nascem de íncubos e sucubos juntos, ao invés da relação íncubos humano e o sucubos humano. O autor repete que Martin Luther disse que os changelins vivem sete anos. Isso claramente errado, já que Martin Luther falou sobre os changelins, que viverem até os 18 ou 19. De Plance também inclui a história do mendigo, mas atribui aos Dicour de Saussure, de Henri Boguette. Essa influência é vista logo em 1861, quando Dudley Costello publicou Holidays with Hobgoblins, and Talk of Strange Things, quando inclui a história do mendigo, descreve o bebê explicitamente como um caminhão, e o filho de íncubos e sucubos. Lembre-se de que Lancret o chamou apenas de demônio. Quanto ao comportamento, câmbios são diferentes de outros meio-demônios, muitas vezes mimados pelos pais que os adoram ou entendiam. Mesmo uma pessoa de temperamento forte, se curvará ao carisma sobrenatural de Cambion. Aos atributos, a força de um camion se torna um pouco maior que qualquer demônio, dependendo do poder que tinham seus pais demoníacos que os geraram. Um camion regular é poderoso o suficiente a derrotar presidentes do inferno. Gerado por um arquidemônio, se tornam imensamente poderosos, assim como o nefilim gerado por um arcanjo pai. Desejos negros são a compulsão de todos os câmbios, tendem a agir de maneiras terríveis. Urge é o grau em que o camion perde o controle e sucumbe a esses desejos sombrios. Guécia é a feitiçaria praticada por muitos camions. Legado é a pureza do sangue de um camion, e, portanto, representa seu potencial para poder sobrenatural. Malefícias são as habilidades sobrenaturais inatas que camions têm com base em sua ancestralidade. Nether Kinesis é uma habilidade poderosa deles. Cambions podem criar, moldar ou manipular o elemento cotoniano que flui pelos reinos dos vivos e mortos. Qualquer camion pode controlar almas de falecidos ou drenar a vida de seres vivos. Manipulação demoníaca. Um camion tem a habilidade de controlar demônios, dependendo do qual poderoso é o câmbio, a influenciar demônios poderosos também. Podem controlar verbalmente, mentalmente, ou com gestos de mão, a mente ou o corpo de um demônio. O banimento demoníaco. Podem banir qualquer entidade demoníaca de volta a seus respectivos reinos ou outra dimensão. Dependendo do demônio que gerou o camion, camions normais não podem banir demônios iguais ou superiores a cavaleiros do inferno. Cavaleiros do inferno, camions, miscigenados, podem banir qualquer demônio igual ou inferior a um marquês. Duques, camions, de olhos azuis, podem banir qualquer demônio. Arquicambions podem banir qualquer demônio, incluindo arquidemônios. Possessão demoníaca. Qualquer camion pode controlar mentalmente o estado mental de qualquer entidade demoníaca e forçá-los contra sua vontade pela mente, corpo e espírito. Dependendo de qual demônio gerou o camion, camions regulares só podem possuir qualquer demônio igual ou inferior a um cavaleiro do inferno. Cambions gerados por os cavaleiros do inferno podem possuir qualquer demônio igual ou inferior a um marquês. Duques ou demônios de olhos azuis podem possuir qualquer demônio com facilidade. Arquicambions podem possuir qualquer demônio, incluindo arquidemônios. O Brachinesis cambions tem a habilidade de convocar e controlar nuvens de escuridão para vários propósitos. Eles podem criar construções ou gavinhas das trevas para ferir ou matar indivíduos. Manipulação do fogo do inferno. Podem controlar o fogo do inferno assim como seus pais. No entanto, são basicamente imunes a serem feridos ou mortos por eles e manipulados por demônios maiores. Quase-onipotência Isso para arquidemônio ou cambion empoderado. Um cambion pode atingir quase-onipotência de poder se gerado por arquidemônios ou Lúcifer caminhar pela terra. Todos os poderes e habilidades de cambions são aumentados. Os do Ekelon inferior têm a descendência desconhecida de Íncube e Súcube. Sua herança angelical demoníaca caída lhes dá muitos poderes sobrenaturais. Sua ao menos metade humana elimina os efeitos dos sigilos. O gênero andrógeno, dia segunda-feira. Fonte de poder, a gestação. Principais áreas de poder, crianças mágicas, psicogônios, egrégoras, homúnculos, formas pensamento astral, Íncube e Súcube, homúnculos, filho mágico, psicogônios. A fraqueza deles, eles também têm fraquezas estranhas, limitações inexplicáveis em seus poderes ou vulnerabilidades. Corrupção é a quantidade de fraqueza não naturais ou deformidades bizarras que um cambion tem como resultado de sua herança demoníaca ou consanguinidade. A luz solar. Com o sol no ponto mais alto do céu, o cambion é tão fraco quanto um humano mundano, semelhante aos vampiros. Mesmo suas habilidades de persuasão não funcionarão muito bem. O mais comum é que alguns cambions sejam mais fortes à noite do que fracos durante o dia. Para a maioria, isso é apenas uma redução de poderes durante o dia, embora alguns não possam suportar a luz do sol e devam se esconder dela. Temperaturas frias. O frio torna seus corpos, poderes e mentes incrivelmente lentos e os torna inúteis. Lugares sagrados. Outra fraqueza comum é a fé religiosa ou mesmo a inocência, como a de uma criança ou de um indivíduo santo. Eles também não podem cruzar um solo sagrado ou edifícios abençoados. Eles às vezes são vulneráveis a itens abençoados, sendo queimados por água benta. Anjos. Anjos são poderosos o suficiente para matar um cambion. Pentagrama. Uma vez que cruzam o círculo, são fortemente afetados pelo pentagrama, a menos que o sigilo seja danificado e uma linha quebrada. Como cambions são meio humanos, podem deixar a armadilha sim, mas isso os retarda consideravelmente. Quanto mais demoníacos são por sua natureza, mais resistência sentem. Caçadores de demônios normalmente colocam isso em suas casas. Possíveis vulnerabilidades. Água benta. Um câmbio normal pode consumir água benta muito bem, mas grande quantidade pode causar reação alérgica. Ferro. Apenas tocar o ferro não os queima, mas se tocarem o ferro constantemente, isso os prejudica. Demandos maiores que geraram cambions não são prejudicados pelo ferro. Magia. A magia pode ferir ou matar cambions, e tem melhor efeito sobre eles, já que são parte humanos. Então, necessário alto nível de magia negra, ou feitiços, rituais, mortais, a matar um cambião. Quaisquer efeitos duradouros são eliminados devido a sua herança demoníaca. A moralidade. Tem o poder dos demônios, mas por serem ainda parcialmente humanos, requerem necessidades humanas a se sustentarem, como comida, água, sono ou oxigênio. Quando atingem maturidade plena, ou cambions poderosos, não precisam mais das necessidades humanas a se sustentarem. Sal. Uma linha de sal não os impedirá a passarem nem os queimará se o consumirem. Mas, caso o tocarem ou consumirem grandes quantidades, causará reação alérgica. O sal não afetará cambions gerados pelos demônios maiores. Assim, como acontece com o poder, as fraquezas são mais potentes para aqueles mais velhos e têm o sangue mais puro. Saber o verdadeiro nome de um cambion também lhe dá alguma medida de poder sobre ele e resistência a seus poderes. Então, eu agradeço aqui, terminando, eu agradeço o apoio enorme que todos e todas me ofereceram assistindo esses vídeos, pois me auxilia a desenvolver mais livros e também esses vídeos, com muitas informações inéditas aqui no Brasil, na língua portuguesa, quando falo mais da prática do que de outros livros. Inclusive, caso queira que eu mencione teu nome e teu apoio nos vídeos, avise nos comentários que permite isso, deixando isso público. Independente do qual longo é este período de apoio, agora que meus livros dessa coleção já estão disponíveis, orienta-lhes desde já que neles estão incluídas atividades introdutórias, facilmente adaptáveis a cada um dos daimos, do primeiro volume chamado Introdução, como Meditação, Visualização, Gnose por Prana, Respirações, no caso, Pathworking, Invocações, Evocações, e outras atividades muito simples para podermos trazer dessas práticas resultados concretos e um desenvolvimento humano amplo. Ao mesmo tempo, para que tenhamos maior facilidade em chegarmos às nossas metas sem a obrigatoriedade de atuar exclusivamente por pactos, ainda que essa opção esteja declarada na obra. Depois, nos outros volumes, as informações separadas nos três segmentos, alta hierarquia, baixa hierarquia e o último volume dos esquecidos. Aliás, a maioria dos livros por mim publicados são sobre a prática da magia, para que vocês as façam, mais do que me venerarem como mestre, pois fatamente eu não busco dar comida para o meu ego. Principalmente, pois a magia que vocês praticarem baseados nos livros que escrevo são os livros que importam e o que eu sou tem pouco efeito. A coleção Grimorium Verum Carpenicron, publicada por mim enquanto impresso, disponível na Editora Baco 2, tem a grande vantagem de poderem acompanhar o processo de impressão e envio de cada livro. Isso mesmo, o livro chega virgem para você. Essa segunda edição inovadora não tem capa dura para baratear o preço dos livros, mas tem quatro volumes muito mais completos e modernizados, que servem para neófitos, iniciantes, praticantes e também mestres, com informações realmente atualizadas para a operação da demonologia não encontradas em conjunto no mundo todo. Isso eu posso afirmar com segurança. Você também pode adquirir pela Amazon, pela Submarino, pela Americanas, pela Magalu ou qualquer outra livraria online que possuam promoções e vantagens no preço final. Claro, com a desvantagem de não poderem acompanhar a impressão. Esses quatro volumes da agora coleção Grimorium Verum Carpenicron tem tamanho A4 de 297 para 210 milímetros. O total do primeiro volume passa 650 páginas. O segundo volume ultrapassa também 650 páginas. E o total do quarto volume ultrapassa 640 páginas. Restou espaço proporcional para colocar a lista de atividades e atuais apropriados sugeridos com todos daimons, todos, apenas no terceiro volume. Na coleção, a variedade de daimons, além desses que passam nos vídeos, em apenas uma das maiores do mundo, com atividades práticas e nunca vistas numa obra apenas fora de enciclopédias. Ou seja, o verdadeiro Grimorium de fato, que nos passa informações muito amplas do que apenas um termo, Grimorium, usado no título. Entendam que, apesar de salgado o preço, ao receberem cada um dos volumes, entenderão que são baratos pelo que cada um desses vale. Terminando, novamente, eu agradeço as pessoas patrocinadoras que compram meus vários livros em volume cada vez maior e também simpatizantes das práticas, ou sob minha orientação, ou me solicitando a fazê-las com êxito crescente. Aliás, caso precise de meus serviços, agora que eu acabei a coleção, poderei lhe atender com mais dedicação. Entre em contato somente pelo WhatsApp no número apresentado na descrição desse vídeo, pois o meu celular geralmente fica em modo voo, tanto para preservar a bateria, como para não chupar o meu crédito pré-pago pelos downloads automáticos. Ah, preciso avisar que agora, em novembro, ainda está em vigor a promoção para quem solicitar meus serviços de magia. Assim, a leitura do tarot estará inclusa no pacote. Caso solicite algum serviço meu. Segundo a trilha, é como eu falo. É apenas o começo e temos muito chão para caminharmos. Cada pessoa no seu caminho. Assim, quem em certa fase de sua vida opta pela magia negra apresentada aqui nesses vídeos, ou seja, na definição que eu abracei da magia negra como a magia usando a energia do todo para realizar nossas vontades individuais, seja para si ou para atenderem a elevada e comum demanda, ou pela magia branca, para o sacrifício pessoal em prol do bem coletivo. Essa dualidade, apesar de nossa arte em todos os tempos focar na satisfação e realização pessoal. Então eu sou e continuo aberto a sempre aprender mais, inclusive com vossas críticas nos comentários embaixo, pois eu sou tão humano quanto vocês e também posso errar. Mas lembrem-se, sou eterno aprendiz e, claro, que sempre gostaria de ponderar com vocês as vossas argumentações, considerações, apontamentos ou dicas sobre o que eu falei e deixei de falar. Aí embaixo, teclem seus comentários para que, tão breve eu possa, pelo menos eu lhes respondo e também aprenda com vocês. Ou apenas deixe o like de apreciação. É isso pessoal, ok? Obrigadão pelo apoio e até o próximo vídeo. Abração! Fuuu! 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 Obrigado.